Aleluia, vamos meter a igreja com a paz do Senhor, amém? Você pode dar um glória aí do tamanho da tua vitória? Isso, levante a tua mão aí em direção a tua casa, isso, levanta a tua mão, porque enquanto você tá aqui, Deus tá visitando lá, tem demônios batendo em retirada, ah, só você que acredita nessa palavra que foi pregada, tem demônios perdendo a guerra aqui, Oh, aleluia! Tem dias que o dia acorda estranho e angústia bate, não tem tamanho da vontade de chorar, acalma, insista, se anima, são dias pra lutar, Escute, em dias de guerra, não mostra inimigo a tua fraqueza, mostra a ele que está contigo na pele, Insista, se anima, são dias pra lutar, Mas escute, escute, mas eu bem sei, A matéria-prima que eu te formei, eu já sabia que teria dias, Ah, mas eu te dou uma notícia, quanto maior é guerra, maior a vitória, Quem acredita, levanta a mão, né, sabe? Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, Escute, tá indo aos foquinhos, mas você vai chegar lá, o que é o vencedor? Fique sabendo que durante esses dias, contigo eu vou, E vem pro campo de batalha, eu estou na retaguar, só que eu vou, E vem pro campo de batalha, eu estou na retaguar, pode ir, Só quem veio guerrear, só quem veio guerrear, levanta tua mão, isso, levanta tua mão, levanta tua mão, levanta, é isso, diga, Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, isso, Tá indo aos foquinhos, mas você vai chegar lá, é o vencedor sem suas guerras pra ganhar, Mas fique sabendo que durante... E vem pro campo de batalha, eu estou na retaguar, pode ir, Você pode levantar tua mão pra receber aí, isso, eu tô cuidando, eu tô cuidando, eu tô cuidando, Essa é a minha resposta de Deus aí, eu tô zelando, eu tô zelando, Levanta a mão e glorifique, tá indo aos foquinhos, mas você... Mas fique sabendo que durante esse dia... E vem pro campo de batalha, vem pro campo de batalha, vem pro campo de batalha, vem pro campo de... Ah, estende a tua mão em direção a tua casa, vem pro campo, 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 vem pro... Só quem veio quer... Querrer pela tua casa aí, querido... Querrer pela tua casa aí, querrer pela tua vida aí... Tem corrente do inferno sendo quebrada agora, tem potestade, batendo em retirada, agora, 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 agora... Ei, o diabo perdeu dentro da tua casa, ele perdeu dentro do teu... Levanta a tua mão, você que veio pra guerra... Mas eu bem sei, a matéria-prima que eu te formei, eu já sabia que teria dia... Levanta a tua mão, você que veio pro campo, vem 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 pro campo... Porque cada glória que você dá é um demônio que tá caindo agora... Isso, profetiza, profetiza, profetiza... Porque esta madrugada, é uma madrugada de renovo pra tua vida... Ah, esse demônio já saiu, já saiu, já saiu, já saiu, já saiu, já saiu, já saiu... Recebe, levanta a mão, levanta a mão... Porque ninguém vai achar o que Deus tem pra lhe dar... Ninguém pode achar o que Deus tem pra lhe dar... Ninguém pode achar o que Deus tem pra lhe dar... Ele está aqui... Porque ele não tá... Não falha... Não perde... Não perde... Não perde... Não perde... Caminha no mar... Se tem crente na cova, faz leão jesua... Ele ordena, ele vai... Ele vai... Escalou... O leão de Judá... Tudo vai mudar... Deus vai fazer a parte que... Beleza não é tua... Mas a vitória já é sua... 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 E aí